Caralho né, fala assim Caralho, não comprei meu boneco, esqueci Ah, tudo bem, depois vai ter que entrar O Daniel, você tá aí? Ele não tá na pari, ele saiu, ele botei um modo Daniel, você tá ouvindo a gente na stream aí Você volta pra pari aqui, por gentileza Tá, você tá sendo requisitado aqui na pari Do Play 4 E o Marioski tem que sair do Street Fighter Eu nem sei mano, monta você, pode monta você E o Marioski tem que sair do Street Fighter Ah é, eu vou dar um toque no Mario aqui Ele voltou a usar ele, tem que almoçar De boa Vai ser tranquilo Oito jogadores Na hora que a gente treinou com os bonecos E já trocaram os bonecos É, coloca o tempo, então, tem como mudar o tempo Coloca um tempo aí de cinco minutos É É melhor cinco, velho Cinco? Cinco, cinco tá ótimo Cinco tá bom É, agora Agora O Brawlhalla e o Warface vai ser rapidão, né? Porque o Warface também são dez minutos, não é isso? Também é dez minutos e acabou Ah, então beleza Puta, é verdade, né? Ó, normalmente é sete minutos três vidas Ou no Brawlhalla é oito minutos três vidas, né? Deixa cinco minutos três vidas, velho Deixa mais um tanto de vida E limita no tempo Tem, manda ver, manda ver, velho Tá bom Beleza, deixa eu avisar o Fagli aqui É melhor fazer squad, eu e você, Will? Vamos ver aqui Eu não sei se tem squad pra afiliado Como que entra na sala aí, Will? Como que eu entro na sala mesmo? Ah, tá Ah, beleza Ah, beleza Tem três, boa É, não tem... Não tem... Não dá fazer squad, não Eita, caralho Já mudou os personagens daquela vez que a gente jogou É, mano O jogo aqui ele é safado, velho É duas semanas, velho Safado, safado Free week, velho Free rotation São catorze dias Como que eu vejo as arminhas que ele tem? Ah, tá aqui Isso Isso, já visei o Faglão aqui Nossa, velho Eu joguei só daquela vez lá Puta que cara O pior Faglão não jogou nunca O ataque mais pesado é Triângulo, né? Triângulo Beleza Meu Deus Como qualquer um Mano, como qualquer um, velho A Sury é famosa É metagame a Sury agora Foi o Lobinho? É o Lobinho O Lobo, Marão e Tigre, velho É uma onça, cipar Caralho Tá bastante diferente Tá mais pra um tigrinho, meu irmão Ô, Dani, como é que tá o Warface aí? Xanel Vamos ver Olha só Tem como mudar aquelas paradas, né, pra trocar os atributos. Eu vou minjar, rapidão. Boa sorte. Mas assim, aperta pra escolher, vai lá embaixo e tem que ter uma opção. É, não tem. Quando eu vou pro lado, ele continua tudo igual, né. Entendi. Mas é bem rápido, já jogado um pouco, você já conseguiria. Eu consegui comprar o boneco, velho. Aí, pra quem não entrou ainda, aqui ó, no grupo, aperta o pad do meu. Qual que é cada um de baixo ali, o cara correndo e o cara correndo. Beleza. É, o Daniel entrou. Geral, foca no Will, hein. É, foca no mormon. Fudei, caraca. O mormon é viciado, velho. Bora, foglão. Bora, foglão. Que jogo que é esse? Que jogo que é esse? Beleza, aperta o... O pad do meio, o pad do controle. Aí, aí. Aí, vai em amigos lá em cima. E você vai achar eu ou o mormon? E vai em participar. Vai em participar. Aí, baralho. Escolhe seu boneco aí, foglão. Mano, dá pra ver que você manja mesmo. Escolhe a... Não sei quem tá aberto. Escolhe o careca. O menininho careca. O venho, aliás. Venho careca. Venho careca. O Wu Shang. Ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Ah, os cara tem um poderzinho ali embaixo. Calma, vai ficar bravo agora, velho. É tarde. Vai, caramba. Vai, caramba. Bora. É, não sei o que significa que cada um desse poderinho. Peraí, eu vou colocar uma cor bem diferenciada aqui pra não ter erro na hora de me perder, porque com certeza eu vou me perder. Eu vou me perder. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar. Eu não posso botar, velho. Os cara não deixaram nem eu botar no mapa. Já começa o preconceito aí. Ó, galera. O negócio é o seguinte, velho. Derruba o carinha do Kiss aí. E é nóis. Ai. Olha a fase. Ah, mano. Puta. Olha a fase do Hamming aí, ó. Já começou? Ai, carai. Ai, carai. Mano, foda-se, velho. Vou ataca vocês tudo. Toma. Aí, ó. Mano, agora não tem como, velho. Peguei a Wolverine aqui. Peguei a Wolverine aqui. Como que tá com a porra da arma mesmo? Como que pula? Ah, Will. Ó o X. É o X. É porque não smash é o triângulo ou bola, né? Quer dizer, que na verdade é o A ou o X. Ele já voou aí. Ô, tem um bichinho aqui na tela que tava me atrapalhando, velho. Sai daqui, Will. Sou doente. Nossa. Tô tomando pau de todo mundo aqui, velho. Não, é só apertar o quadrado. Caralho. Aí não. Aí foi... Mandaram mal, velho, comigo aqui. Pegou mal. Cadê eu? Cadê eu? Ali. Ó o Will, velho. Ah, mano, pera aí. Ó o Will na maldade. Caralho, o Mormon tá focando fofo, mano. Que tosco, velho. Não tem aqu... É só porque ele quer falar, eu ganho de você. Smash é mó bosta. Ele é desses, velho. Caralho. Eu nunca farei isso, velho. Ai, mano. Ô, não tem aqueles golpes do Smash que você segura o botão e dá um golpe mó forte? Não, tem. Tem, tem. Mas é... Tem, tem. Mas você não vai conseguir fazer. Meu Deus. Caralho, mano. Onde eu voltei aqui, ó? Voltei aqui, ó. Tocaram as garras, velho. Pô, não tá errado, velho, esse bagulho? Tá errado. Será que ele matou mais? Não. No final, no final é. No final é. É, no final é. No final é. Mas colocamos três vidas pra num... Ah, eu já morri, velho. Tipo, não importa quem ficar por último. Quem matar mais é o que vai ganhar, entendeu? É o que vai ganhar, entendeu? Ah, então se eu souber, tinha fugido. Mas beleza. Fugir, cara. Você não vai matar ninguém. Só ganha quem mata os outros. Aí, ó. Eu deixei ele assim. Sai fora, William. Caralho, mano. Da puta, velho. Eu deixei... Dei um combo inteiro no maluco. O maluco ficou vermelho e vai lá e mata, velho. Nada a ver isso aí. Bom, então já era, né? É. Aí, ó. Tem aqui pessoas do canal falando que Smash é raiz. Então, sei lá, né? Meu canal é esse aí, galera. Obrigado. Ô, Matheus. O Pedu tá assistindo. Ele falou, ó o Vec aí. Que jogava o Smash com a gente. O Matheus me ignora, velho, às vezes. Caralho. Da Hadouken, Ryu. Aí, Pedrão, beleza? Caiu o fone aqui, velho. Caiu o fone. Ficou emocionado. Quem aqui aí? É o Will e quem? É o Will e o... Ah, é o Lucas treino pra caralho também, velho. Tem como. Ô, Brawlhalla. Mas aí, como que fica a colocação dos demais ou... Quem morreu primeiro. Quem morreu primeiro. Quem morreu primeiro. Ai. Caralho, aí. Eu vou ficar aí terceiro. Aí, eu tô falando também que Brawlhalla é o Smash Bros. de mendigo. Eu vou lançar uma pesquisa aqui no canal, velho. Criaram uma can... Qual... Qual... É o melhor... Sei lá como é que chama esse estilo de jogo. Smash, Like... Game. Ó, Rala, Smash Bros. Tem aquele do... Da Sony também. É... All Stars... Bramble, acho que chamava. Começou aí a pesquisa, galera. Só votar aí no chat. Criado aqui, hein? Criado aqui, hein? Porque o Lucas tá fugindo com sua porra. Caralho, vem aí. O Fefo, mas aí não entra aquilo que você falou de quem matar mais. Porque eles falaram que é quem morreu primeiro que vai por último. Mas... Só um rank aí. Só um rank aí. Ainda certinho. Ainda certinho. Aí, galera, temos dois votos. Quem quiser votar aí, aproveita que tá rolando, hein? 5... 5... 3... 2... 1... 2... 1... E acabou aqui. Deu 100%... 100% Smash Bros, tá? 100% Smash Bros, tá? Que deu na votação aqui. Falaram aqui que quem votar em Brahala tá passando fome e pedindo esmola na Praça da Sé. E falaram que concordam com isso aí embaixo. Tá tudo no chat aí. Tá tudo no chat aí. Ai, no Smash, no Sud & Death... Ô, caralho! Monstro! Tem, não, não! Caralho! Monstro! TEM, não! Eu fiquei em terceiro, meu Deus, não acredito! Monstro sagrado, véi! Monstro do Brahala! Caralho! No Smash, quando fica no Sud & Death, o estádio vai diminuindo. Submar! O estádio vai diminuindo. Nesse aqui é uma porrada topa. Então, lá também, mas fica, você lembra que fica um fogo em volta que vai diminuindo? Pra galera não ficar fugindo. Não, mas é, quem matou, você falou que quem matou mais. Eu matei dois, só que tem sexto. Você morreu primeiro, né? Mas é que, é que, é o que morre. Não, fechou, né, gente? Pô, então mete aí já, que eu tô em quinto aí. Pera aí, meu bebê. Acabou então, né? Já era, agora é o Warface. Bom, galera, negócio seguinte, pra quem tá aí na stream, eu vou... Eu não consigo trocar de jogo enquanto eu tô em stream, a Playstation não deixa. Então, vou ter que fechar e abrir a stream, é muito rápido. Aguenta aí, enquanto isso dá uma tancada no Ad.